Quem passou pelo Mercado Velho em Rio Branco no último sábado foi surpreendido com um teatro de rua. Acompanhe! A segunda Mostra de Arte Santo Procênio é um evento cristão que mobiliza todas as igrejas em um objetivo comum, louvar a Deus nos palcos e nas ruas. E foi justamente pensando nisso que o diretor da Companhia Atos de Artes, Jorge Mazer, convidou a trupe Rebimboca, de Fortaleza, para animar o evento. A vinda da trupe vem nessa direção. Eles fazem um trabalho, eles são profissionais lá em Fortaleza, palhaços profissionais, e eles trabalham com esse tema também, o tema cristão, né? E aí eles vieram justamente para isso, para apresentar na Mostra e também capacitar as pessoas. Alegria, louvor e adoração fazem parte das apresentações que acontecem durante a Mostra. O palhaço Patrick Mesquita veio das praias nordestinas para brilhantar a Mostra e conta o que achou do Estado. Então, muito bom, muito legal, não conhecia, sempre foi um sonho ver aqui ao Acre, eu pensava que não existia, mas existe. Muito legal, estou gostando, sim. Patrick explica que em Fortaleza, a trupe Rebimboca também trabalha com um projeto assistencial, para ajudar crianças hospitalizadas, levando até elas alegria, fé e esperança. Trabalhando com algumas apresentações da trupe, e o tema, a gente fala sobre respeitar o idoso, sobre o uso de drogas, então assim, é bem legal porque é muito lúdico e traz uma mensagem muito bonita, não é? A atriz Marina Vaz, de 18 anos, conta o que acha das atividades. Eu estou achando muito legal porque, além de eles serem pessoas incríveis, eles conseguem, por exemplo, através da oficina deles, eles conseguem fazer com que a gente se solte e traga o nosso palhaço para fora. E nós somos a... Trupe Rebimboca! Alegria!